Fala galerinha do YouTube, começando mais uma jogatina aqui de T-Creo 2 Vamos entrar aqui nas atividades E hoje vou mostrar pra vocês um pouquinho aí nessa quarentena Jogar um pouquinho de carro monstro Mostra esse truque Música 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 Jogo legalzinho aí né A diversão tá garantida Música Música O seu parque de diversão em casa aqui ó Só alegria Música 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 Jogo muito legal, um jogo ótimo. Agora, se você tem Xbox One e você quer jogar, esse jogo só pega se você estiver conectado à internet. Você pode não ter assinatura da Live Gold, mas se você tiver internet vai ser necessário utilizar. Se não tiver, infelizmente não vai poder jogar. O videozinho legalzinho aqui, para mostrar para vocês um pouquinho de como é a corrida de Monster Truck aqui no Gecrel 2. Jogo ótimo. Quando você corre assim que você ganha, você bate a meta da corrida e você ganha essas recompensas aqui, que são peças para os carros. Você que gosta de jogo de corrida de carro, esse é um ótimo jogo, recomendável. Tenho certeza que quem comprar não vai se arrepender. Parabéns à equipe do Gecrel, da Ubisoft. É isso aí galera, vou mostrar esse video aqui para vocês. Gravando aqui rapidinho esse videozinho. Para mostrar como é a corrida de Monster Truck no Gecrel 2. Tenho várias outras atividades. Vou fazer alguns videos diferentes aí, com outros carros, outros veículos para vocês. Moto, carro, avião, barco. É isso aí. Valeu.